e fala meus amigos tudo bem com vocês pessoal por aqui gente tá tudo bem graças a deus né eu estou aqui hoje gente terminando de cavar os leirões aqui gente ó a gente tava sem a semente e uma semente chegou semente de coentro né pra gente plantar aqui ó aí eu cavei aqui gente três leirões aí gente eu não vou plantar muito não porque como a gente tá fazendo irrigação na mão e como a gente vai querer ter coentro aqui pra vender toda semana né eu vou plantar três semana semana que vem pronto mais três e assim vai gente pra não ficar pra não ficar bom tudo de uma vez só pessoal pra vender eu peço a vocês gente que está assistindo esse vídeo né se você não inscrito se inscreve nosso canal aí pra ajudar a gente né conheça nossa história deixamos a cidade pessoal pra morar aqui no sítio gente faz mais de dois meses né a gente tá por aqui já ó gente comprei mais um regador novo tava precisando ó gente quem foi comigo comprar foi beto gente beto meu amigo beto ó gente espetinho de milho deixa eu sentar aqui um pouquinho gente que eu tô cansado porque essa terra tá muito dura gente eu vou mostrando os milhos como tá bonito aqui ó tá vendo ó pessoal deixa eu falar uma história aqui pra vocês aí gente a gente veio né deixou a cidade veio embora pra cá gente já completou as horas né aqui no youtube para poder monetizar o canal não é completou o número de inscritos na verdade né falta completar as horas estamos precisando de 1700 horas assistida gente cada um de vocês aí assistir pelo menos uns dois ou três vídeos da gente aí né gente vai tá ajudando muito pessoal tá ajudando muito né gente ó pessoal é como eu falei pra vocês cavei esses três leirões aqui molhei gente porque tava ruim até para afofar a terra a gente para botar a semente do coentro tem que ser uma terra fofinha tive que dar uma olhada aqui para afofar a terra e molhei tudinho aqui gente antes de plantar aí tô esperando o gabriel que foi lá em cima a gente pegar gabriel foi pegar a semente as sementes pegar o tripé para a gente tá filmando aqui para vocês eu tô mais uma vez aqui descalço gente como já falei para vocês eu tenho até bota em casa gente mas como eu tô vendo que aqui ó não tem muito mato o risco é só de acontecer algum acidente com a enxada né gente mas é costume pessoal costume que a gente que eu tenho né que eu morei por aqui até uns 18 anos de idade e fui embora por recife em 2010 e agora tô de volta a gente mas a gente não consegue se acostumar com bota não eu não consigo não gente é como os índios gente os índios são acostumados a andar sem roupa sem sandália né a mesma coisa é a gente aqui gente a gente já pegou o costume gente ó pessoal como tá bonito os pedido irmãos eu vou mostrar pra vocês pediremos como tá bonito aqui ó tá vendo um verão gente só quem coloca água todo dia tá vendo como tá bonito se Deus quiser a gente vai ter de mãe pra gente comer ali tem outro aqui ó tá bonito depois vou plantar semente de melancia também gente só tem outro aqui tá muito bonito outro aqui ó tá bonito os meninos tão descendo ali gente Gabriel Sté eles gostam de me ajudar gente tão vindo ali né e assim gente tava até falando pra ele né ele vem aqui me ajuda observa fica observando ele e ela né pra aprender gente porque a gente pessoal tem que ensinar as crianças essas coisas também gente eles estudam a tarde de manhã vem aqui embaixo passou uma horinha comigo observando ajudem alguma coisa né não é nada de pesado que eles fazem ajuda em alguma coisa ensina ensina vou ensinar ele hoje a colocar a semente aqui no chão como é que coloca semente como é que cobre e vou tá ensinando essas coisas gente e isso daí gente vai ser muito bom né eles crescerem agora eles vão plantar aqui comigo aí vão acompanhar o nascimento crescimento a colheita gente isso aí é muito bom pra eles estão vindo ali já tá vendo tá ouvindo ali conversa aí gente prantei esses três aí daqui pra lá vou plantar até naquela árvore ali gente ó essa árvore que tem aqui vai dar pra fazer mais uns seis ou sete leirões né daqui pra lá só que a gente tá plantando devagarinho porque a gente carrega água dali ó daquele açude ali tá vendo ali gente ó tem um açude ali a gente carrega daquele açude ali a gente tem um poço artesiano aqui gente só que a gente ainda não tá com condições de fazer encanação gente a gente até fez gente mas o cano que a gente botou foi aquelas mangueiras que a gente botou a gente botou a água preta aí deu errado e a fiação também deu errado gente essa fiação aqui ó queimou gente não aguenta não é 100 metros de profundidade aqui e daqui lá pra cima mais 100 metros são 200 metros ó gente deixa eu mostrar pra vocês aqui botei esse fio aqui embaixo quem vem pai vem aqui menina pra te ensinar a plantar semente ó gente são 100 metros de profundidade e lá embaixo gente tá mostrando a água a água tá chegando pertinho já não sei se dá pra vocês verem gente deixa eu dar um zoom aqui acho que não dá não que é muito escuro mas tem muita água gente muita água mesmo a gente queria voltar foi por quê eu falei que eu falei que eu falei que eu falei que tu tava dormindo aí no sofá menina de sítio acorda cedo hein olha pra cá fala com o pessoal aí não tá por que tá com vergonha fala aí Gabriel com o pessoal pessoal Gabriel fala o que bom dia né bom dia e tu Esther bom dia eu mandar um abraço pra quem fala aí para a Letícia para a Raquel tem mais palavras para o final de hoje? para quem? Raquel a tia da agente dona do repouso quem é? diga o nome Raquel Raquel a gente tem muita saudade Raquel é gente eu gostaria de mandar um abraço também para o meu amigo Ailton né Ailton Silva que é daqui de Aurobor Beto Roberto Paulo Roberto Beto né Beto Paulo Roberto é lá de São Paulo Beto Marcos Antônio Adriano Silva também que acompanha a gente pessoal Manalva os passarinhos cantando gente Lucas Miranda ali cala a boca para você escutar o barulho do sítio como é ó Tá vendo? Que calmaria Marcos Antônio Irmão Alexandre Aguiar E a sua família Que acompanha sempre a gente Tairônia Aguiar também Claudete Gildete Também Luciene Silva Também acompanha sempre a gente Maria Letícia Muita gente pessoal Que a gente acaba esquecendo direto Lucas Miranda Tu lembra do Lucas Miranda Por que tu lembra do Lucas Miranda Casa da cana E tu Gabriel Também Casa da cana Aquela cana que a gente viu pular Na casa dele Bem molinha Bem negadora não Bem molinha Mas é isso aí gente Vamos para o vídeo pessoal Vamos para o vídeo Não se esqueça gente Não se esquece nosso vídeo completo pessoal Trouxe a semente Gabriel O tripé já está aqui Mostra aqui a semente Gabriel Ó gente Cimento aqui ó Meio quilo gente Meio quilo Deixa eu Deixa eu tirar uma foto aqui assim Coentro verdão gente Esse coentro aqui é diferente Ele fica mais verde que o outro A folha dele Olha Você 22 reais gente Meio quilo É semente até umas horas Tem aqui também gente Semente de repolho Vou fazer um canteirozinho ali E plantar gente Para ver Se dá certo Porque eu nunca plantei repolho também não Mas eu vou plantar Para ver se dá certo pessoal Olha só gente A gente vai começar aqui agora Plantando né O coentro Aí vou fazer o risco aqui gente Com o dedo mesmo Aqui tá vendo gente Faço um aqui A distância pessoal Outro aqui ó Fazer outro aqui gente Tá vendo A gente não vai quebrar os torrões todinho não gente Porque a terra tá muito Seca Não é Gabriel? Tá vendo pessoal? Tá vendo gente? Mostra aqui gente Olha gente A distância que tá E eu fiz com a mão Tá vendo? Agora vou mostrar aqui Vocês já plantando Como é Plantando Vem cá A gente tem aqui ó Cortar aqui gente Ó Fazer um buraquinho pequeno Para não cair de muita semente não Os periquitos estão tudo rolando gente Por aí Os passarinhos É querendo ver Mas como ele é verde Carlinho até pra ver Ó gente A gente que cria mas Preso não pra achar não Olha aqui ó Tá vendo gente? A semente A semente Só não bota o dedo na frente da câmera Viste Pronto? Pronto Isso vermelhinho nela aqui É algum produto Eles botam né Pra as lagartas não comer Vai arrumar pra lá Istê Pro outro lado Pra mostrar como é Ó gente Vou plantar assim gente Ó Espalhado assim ó Eu tava plantando de torceirinha gente Mas eu achei melhor plantar assim ó Mostra de pertinho aqui pai Eu acho melhor plantar assim Eles separados Que eles Os pés Engrossos a mais gente Muito pertinho pra essa não Tá vendo Gabriel Como é? Eu já vi o senhor plantando assim Tu realiza não foi Istê? Eu também Tu? Eu tava no dia Tava no dia que eu plantei ali? Uhum Ah não Gabriel Eu tava Ele tava Istê? Não Eu fiz um Eu fiz um Um negócio com o senhor O leirão Ué Agora não pode pisar aqui em cima mais não Tá vendo gente? Eu vou mostrar pra vocês cobrindo gente Olha que a gente cobre também Aqui ó Vem pra cá este Ele vai um pouquinho a terra gente Ó Tá quebrando os torronzinhos assim ó É muito palinho viu? Cobre assim um pouquinho só Foi quando Gabriel Tá mostrando direitinho pai Não tava querendo vim É Tá vendo? Pronto gente É assim gente Agora eu vou Prontar isto tudo aqui com os meninos Vou tá mostrando pra vocês Tchau 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí